Hey Rockers! Esse é o quadro Reagindo a Influencers e hoje eu vou reagir a banda Lionheart, a banda do T.E. Rock. Vamos lá? Solta a vinheta! Muita gente conhece o T.E. Rock, seja pelos seus memes antigos, como Não Quero Mais Saber de Depressão e Coisas Pra Baixo, seja pela sua entrevista lá pra Taverneck, mas pouca gente sabe, ou diria até que muita gente sabe, que ele tem uma banda chamada Lionheart, eu tô aqui pra reagir a música, é muito prazer. Então vamos lá! Foi um momento picante, yeah! Só você e eu, uma história marcante, yeah! Aproveite, eu sou o seu! Vai rolar, vem me dar, vem pegar, tá na cara, vai, vai grudar, vai colar, tá na cara, vem, vem beijar, vem me dar, muito prazer, yeah! Então vamos lá! A escola do T.E. aqui é o Hard Rock, né? O Glenn, o Glenn Farofa. Mas é muito bem produzido, galera! Isso aqui tá me remetendo muito, sabe o quê? A banda Kiss. Cara, a guitarra, o hip da guitarra, né? A estrutura, esse apelo sexual que o Hard Rock, o Glenn Rock, pede, né? Cara, muito legal! A música bem festiva, bem divertida, também é uma característica do gênero. Hey! A gente não se apresentou, pra quê? É perda de tempo! Melhor continuar, então vem! Vem suar, vem me molhar! Vamos fazer diferente, yeah! Só você e eu! Esse riff aqui, essa passagem, é muito Kiss, é muito Kiss mesmo, assim, cara! Não tem como dizer que ele não é fã da banda, né? Vamos sumir novamente, vem repetir, eu sou o seu! Vai rolar, vem me dar, vem pegar, tá na cara, vai, vai grudar, vai colar, tá na cara, vem, vem beijar, vem me dar, muito prazer, yeah! Vai rolar, vem me dar, vem me dar, vem me pegar, tá na cara, vai, vai grudar, vai colar, tá na cara, vem, vem beijar, vem me dar, muito prazer! Solo muito legal, né? Bem pentatônico, mas bem gostoso de ouvir, que é aquela fórmula que dá certo. né, galera? Não tem o que inventar nesse estilo. Vamos na pentatônica, que é o ideal pra esse som. Vai rolar, vem me dar, vem me dar, vem me dar, tá na cara, vai, vai grudar, vai colar, tá na cara, vem, vem beijar, vem me dar, muito prazer, yeah! Vai rolar, vem me dar, vem me dar, vem me dar, vai, vai grudar, vai colar, vai colar, vem, vem beijar, vem me dar, muito prazer, yeah! Vai rolar, vem me dar, vem me dar, vem me pegar, vai, vai grudar, vai colar, vem, vem beijar, vem me dar, muito prazer! Vai rolar, vem me dar, vem me dar, vem me dar, tá na cara, vai, vai grudar, vai colar, tá na cara, vem, vem beijar, vem me dar, muito prazer! Vai rolar, vem me dar, vem me dar, vai grudar, vai... Então vamos lá, essa música aí não tem nem 4 minutos, né, ela tem 3 minutos e 46. Então aquela música comercial, de tocar na rádio, que você ouvir já assimilar logo de cara, né, com poucas audições, você já fica com esse refrão na cabeça. O destaque máximo é lógico para a voz do time, né, a letra muito festiva, muito bacana, letra ali gostosa de ouvir. A música toda, o solo bem trabalhado, o shimmy, as coisas funcionando bem, tudo amarrado A escola, como eu disse, do Kiss, do Motley Crue, do Whitesnake Muito legal, cara, um trabalho de composição bem feito, bem bacana O vídeo não à toa tem 185 mil visualizações Então o Thier é um cara que bombou como meme, como uma figura na internet Mas a banda dele também, bem conhecida, tá galera? A banda Lionheart aqui no Rio de Janeiro, muito legal Recomendo que você vá ao show da Lionheart quando estiver E você vê que no cenário brasileiro você tem tudo Você tem Glenn Rock, você tem Heavy Metal, você tem Trash Metal, Metal Extremo, Black Death Cara, é um cenário muito rico Se você for explorar, se você for sair desse mainstream e for procurar as bandas underground Você vai ver que você tem todos os gêneros lá de fora aqui no Brasil Então é aquela questão mesmo da galera se interessar em procurar coisas nacionais Você vê que ele canta em português A galera que vai ouvir, de repente vai achar estranho Ah, pô, essa letra aí no Glenn Rock, poxa, meio cafona Cara, se você for pegar um Motley, por exemplo, e traduzir, vai ser algo nessa linha, entendeu? Então eu quero saber aí, o que você acha de sons cantados em português? O que você achou aí da Lionheart? Comenta aí, se inscreve Eu vou pedir pra você também me seguir em todas as redes sociais, galera Isso me ajuda muito Me segue no Instagram, no TikTok, na Twitch Pra quem não sabe, eu faço live na Twitch Então é isso, tamo junto e nos vemos na próxima